A São José orou, São José providenciou, gente, sejam muito bem-vindos, 75º dia rezando com São José. Gente, nós já estamos chegando na reta final, gente, como passa rápido, né? São três meses e a gente já tá quase no finalzinho. Eu já tô sentindo até, né, o coração dar um aperto assim, porque tá sendo tão bom rezar com o nosso querido São José, não é verdade? Eu já quero louvar a Deus por tudo que Ele tem realizado na nossa vida pela intercessão do nosso querido Paizinho São José. Então já seja muito bem-vindo, bem-vinda neste dia. Nós vamos meditar hoje a palavra que está lá em Isaías 52, 13. Nós vamos ouvir o que São José relata. Então abra o seu coração e nós iniciamos pelo sinal da Santa Cruz. Vivrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Vamos lá então, gente. 75º dia, Isaías 52, 13, diz assim. Vamos ouvir o que São José diz. O tempo passava rapidamente, ainda trabalho na carpintaria, mas o serviço mais pesado hoje é feito por Jesus. Louvo a Deus por minha profissão, pois foi graças a ela que consegui manter minha família. As encomendas de imóveis às vezes eram abundantes, outras nem tanto, mas fazíamos nossas economias. Meu dom é dar forma à dura madeira. E esse ofício, Jesus aprendeu bem. Mas eu e Maria sabemos que Ele terá de lidar com pessoas bem mais duras do que as madeiras que trabalhamos. Acredito que a sua missão também será moldar pessoas. Por essa razão, Ele se afeiçoou tanto à arte da carpintaria. Essa cena se repetia em nosso dia a dia por anos. Nós três juntos na oficina, trabalhando na dura madeira. Nessa época, porém, parecia que eu é quem estava ali brincando e Jesus fosse o homem de casa. Pois o serviço pesado era Ele quem fazia. Maria, na mesma cadeira de sempre, nos observava com carinho, como sempre fez. Gente, eu leio e meu coração, né? Eu me emociono muito com essa história linda da Sagrada Família. Porque olha pra vocês verem a simplicidade, né, São José? Louvo a Deus por minha profissão. Ser carpinteiro. Ele cuidou de Nossa Senhora, de Jesus. Não deixou faltar nada através do seu trabalho ali na carpintaria. Mexendo com a madeira. E Ele, como nós mesmo, nesses tempos nossos, né? Ele diz, né, as encomendas de imóveis, às vezes, eram abundantes. Outras vezes, nem tanto. Mas fazíamos nossas economias. É como nós, né, às vezes temos trabalho num dia, no outro dia já não tem tanto trabalho. Mas olha que lindo que São José ensina, né? Fazer economia. Né? Saber que lá na frente a gente pode precisar. Guardar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? É bonito de ver como que São José ensina, né? Como um pai de família lidar ali com a sua família. Ele diz assim, né? Meu dom é dar forma à dura madeira. E Jesus já aprendeu com ele, ele dizendo. E devido ao passar do tempo, né, São José já foi ficando mais velho, mais traco. E Jesus mais forte, mais robusto. Jesus é quem fazia o trabalho mais pesado. E assim na nossa vida também, né? Com pai e mãe, né? Quando o pai não consegue, a gente quer fazer. A mãe não tá podendo, a gente faz. Por quê? Porque Jesus amava. E Jesus estava também aprendendo com São José, né? Ali moldar os móveis. E como São José mesmo já diz, né? Acredito que a sua missão também, a missão de Jesus, era moldar pessoas. Por essa razão, ele se afeiçoou tanto à arte da carpintaria. Moldar, transformar, lapidar, né? Dar forma e beleza. É o que Jesus faz. É o que Jesus faz. E como ele diz aqui, né? Que eu achei isso muito interessante, né? Eu e Maria sabemos que Jesus terá que lidar com pessoas bem mais duras do que a madeira que trabalhamos. Quantos corações, né? Duros. Vou falar assim, que petrificados, né? Por coração de pedra. E Jesus vai ali tentando, tentando, né? Moldar. E é o que ele faz, né? E São José ali já tendo aquela sabedoria, entendendo a missão de Jesus. E ele fala, né? Termina dizendo, né? Parecia que eu era criança. E Jesus era o chefe de casa, né? O homem da casa. E lindo, né? Que Nossa Senhora, ele diz, né? Que ali naquela cadeira, Nossa Senhora tinha uma cadeira, né? Na cadeira de sempre. Uma cadeirinha em que ela sentava. Observava com carinho, como sempre fez. Que família cheia de amor e ternura. Gente, o amor se dá na simplicidade do dia a dia. Na convivência do dia a dia. No sentar de uma cadeira e ficar observando. No trabalhar do pai e do filho. No jeito da mãe lavar a louça, varrer a casa. O amor se faz ali. É nos pequenos gestos, né? Não é grande essas coisas, não. É na conversa, é no sorriso, é num abraço. É num beijo. Né? E a gente percebe ali que São José já vai envelhecendo. E todos nós vamos também envelhecendo, né? Vamos perdendo as forças do corpo. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Por mais que não queiramos, os nossos pais envelhecem. Assim como também envelheceremos. E se nos faltar paciência, faltará tudo. Você imagina a paciência de Jesus ali com São José, né? A paciência, o cuidado, o carinho. E a paciência também de São José. Olhando pra Jesus, São José talvez estivesse ali querendo falar. Não filho, faz assim, faz assim. Mas não. Um respeitando o outro. Sempre. Tendo também a Virgem Maria ali, observando e com certeza rezando por eles. Vamos rezar a boca de Deus. Vamos continuar nossa oração, né? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria, escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha família e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe velho por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, concorde e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Vamos lá então, né? Fale-lhe o nome dos teus novamente que eu vou colocar aqui o meu esposo, minha mãe, os meus irmãos, cunhados, sobrinhos. Vai falando. Vai colocando cada um no coração de Deus pelas mãos de São José. Eu os coloco no coração castro de São José, para que sejamos abençoados neste momento durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu, anjo do Senhor. Valenos, São José. São José, valenos. E nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós pedimos a bênção, Paisinho São José. Beijo no coração de todo mundo e até amanhã, se Deus você nos permitir. Tchau, tchau.